Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus esteja com todos. Bom dia! Nós estamos aonde, galera? Nós estamos saindo de Caçapava. É, Caçapava. O último vídeo lá que nós postamos lá. Estava em Volta Redonda, né? Pegamos um pedacinho da Dutra. Preocupado porque meu tio acho que tinha se perdido. No fim, não tinha se perdido. O que aconteceu, galera? Deixa eu... Deixa eu sair daqui, peraí. Nós estamos saindo de Caçapava. Em 300 metros. Sai à direita para SB 070 Oeste. Rodovia Governador Carvalho Pinto. Vamos pegar Carvalho Pinto aqui agora, galera. Vamos pegar Carvalho Pinto. Sai à direita para SB 070 Oeste. Rodovia Governador Carvalho Pinto. No estado de São Paulo. O que aconteceu, galera? Meu tio me convidou a dormir na casa dele. Já era quase 10 horas da noite. E eu acabei ficando na casa dele aqui em Caçapava. Siga em frente por 45 minutos para a saída 36. Para poder descansar, galera. Eu aceitei o convite porque o palco é para você, viu? Pensa no cabra que estava cansado. Estava cansadão mesmo, galera. Pegamos uma chuva ali em Resende. Uma chuva forte. O limpador não dava conta não, hein, moço? De noite. Oito, nove horas da noite já. Aí eu falei sábado uma coisa. Eu vou ficar por aqui mesmo. E agora nós estamos indo para casa. Graças a Deus. Terminando aí o restinho da viagem. Saindo do Rio Grande do Norte até Cubatão. Estado de São Paulo. A viagem foi uma bênção, galera. Uma bênção. Nós tínhamos saído de Itaubim. Se eu fosse direto para casa, nós íamos chegar em casa a meia-noite, uma hora da manhã, né, Leo? Meia-noite, uma hora da manhã. Mas, graças a Deus aí. Se meu tio não morasse aqui em Caçapava, que ele vinha com a gente. Se meu tio não morasse em Caçapava, ou ia parar no hotel, ou ia parar um pouquinho. E continuar a viagem, ou ia decidir alguma coisa, né? E hoje nós estamos aqui. Na rodovia Carvalho Pinto. Logo, logo nós vamos pegar a Ayrton Senna ali na frente. Para seguir o resto da viagem. Ô, Fê. Me dá uma garrafinha de água dessa para mim. Por favor. Abre também, Leo. A minha garganta está seca. A gente para. Rapaz, eu estava com sede, galera. Também. 500 ml de água. São Paulo. Terra da garoa. Resolvi vir por aqui, galera. Porque aquele trechão ali de São José dos Campos ali é muito movimento. Então, não compensa você pegar aquele trechão ali. Então, o Cavalho Pinto aqui, para nós, é essencial. Sem contar que a velocidade aqui é 120 km por hora, né? 120 km por hora. Agora que é doido é, viu, galera. Você sair lá do Rio Grande do Norte. Vocês viram nos vídeos aí que tem muita imprudência. Muita imprudência. Rapaz do céu. É muito imprudência. É por isso que o povo morre no trânsito. É inacreditável. E se você não ficar ligado, você se envolve. Um motoqueiro entrou lá em... Que é o frontono, entrou na frente do carro de uma vez. Eu falei, caramba, esse cara é doido, mano. O cara está passando pela faixa contínua, fazendo um monte de caca. Você sem saber, tem que ficar ligado. Aí você fica cansado mentalmente. E o cansaço mentalmente, galera, é perigoso pra caramba. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava cansado, mas mentalmente... Eu estava ali, a adrenalina só ali, sabe? O automóvel é diferente do caminhão. Galera, no caminhão eu tenho muita visão, muita visão panorâmica. A visão é maior. E quando eu estou rodando com o caminhão, eu tenho horário pra parar o caminhão. Eu sou obrigado a parar no máximo de 18 horas. Então, 17 horas eu estou procurando. Entendeu? Procurando, já aposto pra dormir. E quando... E quando você está com o caminhão... Você dá espaço pra pessoa passar, você está... Vendo muito. E aqui não, aqui é diferente. Aqui quando você está com um automóvel que nem isso aqui... Você vai fazer uma ultrapassagem com o caminhão... Você... Não é só você que está ultrapassando. Aí vem aquele cara com aquele carrão aí... Você está com um carro humil. Você está ultrapassando. O cara vem com o carrão te ultrapassando pelo outro lado. Entendeu? E assim vai. Aí aquela muvuca de carro possando, te ultrapassando. Os caras tudo não têm paciência. Aí você dá espaço pra pessoa passar. As pessoas passam mais... Passam te xingando. Passam te cortando. Aí o mais impressionante de tudo... Que essa pessoa faz tudo isso aí... Chega lá na frente e para no posto. Daqui a pouco está passando de novo. Ele roda 50 quilômetros e para. 50 para. Aí fica difícil também, né? Mas o importante é que... Nós estamos bem. Não existe rodovias perigosas, galera. Existe motorista imprudente. Às vezes. Às vezes. Você vai fazer uma ultrapassagem. Você é obrigado a... Obrigado a... A... A dar uma segurada maior para os outros poderem passar. Entendeu? Porque você sabe que não vai ultrapassar. Conseguir ultrapassar aquela pessoa. Essa é a vida da gente. São Paulo. São Paulo é o... É a nossa passagem nesse momento, galera. Paraibuna, litro norte e retorno. Guararema. A 26 quilômetros. Já quero é a 126. São Paulo a 84 quilômetros. A 54 quilômetros. Na saída 36. Que deve ser a saída do... Deve ser não. É a saída do Rodonel. Vamos acessar o Rodonel e... Pegar a... Saída do Trabalhador e pegar o Rodonel, galera. Tem um posto grau aqui na frente. Um frangassado. Aqui é bacana, galera. Aqui eu gosto de andar por aqui. Porque aqui é mais cegado. Até agora nós jogamos... 2827 quilômetros. Andamos bastante, né? Né, Leandro? Já andamos bastante. Radar reportado à frente. Oh! Olha aí, galera. 120 por hora. Beleza, galera? Tudo de bom. Deus abençoe. Vamos que vamos. Lá na frente a gente abre outro... Outro vídeo pra você. Abraço. Vamos que vamos. Tira essa parte. Vamos que vamos. Só passar a pedagem aqui pra vocês aqui. Pra gente... Vamos ver qual é o preço desse pedágio aqui. Isso é último? É nada. Tem mais... Dois na frente. Passamos. Abraço, galera. Deus abençoe a todos. E vamos que vamos. Até a próxima. Até o próximo aí. Fazer o último vídeo pra nós chegar perto de casa lá. Tá bom? Abraço a todos.